Olá, tudo bem? Aqui é Marcela Barchalai do Artista Integral E antes de qualquer coisa eu queria contar uma história pra você Eu queria contar a história do Walt Disney Um artista que pra mim é um exemplo de artista empreendedor Que empreendeu a própria carreira e construiu o que a Disney é hoje E muito pouca gente conhece a história dele Antes dele conseguir tudo que ele tem hoje O império, digamos assim, que ele tem hoje O Walt Disney é filho de fazendeiro E foi pra cidade num determinado momento que a família dele passou a dificuldade E daí ele começou a entender que ele queria trabalhar com arte Ele era muito bom com desenho E começou a trabalhar com teatro Depois começou a trabalhar com cinema E ele enfrentou muitas dificuldades ao longo desse trajeto Pra quem não sabe ele enfrentou A família não apoiava, a sociedade não apoiava Ele se endividou, faliu duas vezes Mas o que fez a total diferença na carreira dele foi que ele acreditava no sonho dele Ele persistiu, teve foco E por que eu tô falando isso? Porque você também pode conseguir Ele era um artista que tinha um sonho e triunfou Então eu vim aqui pra te dizer que você também pode conseguir Esse é o principal recado que eu quero deixar aqui Mas, enfim Pra gente começar essa aula Eu queria te convidar pra fazer um exercício Que é como se fosse um diagnóstico Pega uma folha de papel aí E você vai escrever De 0 a 100% Quanto que pensa num objetivo, primeiro Pensou no seu objetivo da sua carreira Então a primeira coisa que você vai escrever é De 0 a 100% O quanto você acredita que você é capaz de realizar esse objetivo Aí você vai se dar uma nota de 0 a 100% Segundo ponto Me responde aí De 0 a 100% O quanto você sente que merece alcançar esse objetivo Terceiro ponto De 0 a 100% O quanto que você acredita que você pode alcançar esse objetivo Fez a conta? Então agora eu vou te dizer Como que funciona olhar pra esse resultado Por exemplo Vou dar um exemplo fácil Que o dinheiro é fácil de mensurar Mas é importante que você tenha uma forma De mensurar o seu objetivo Ah, eu quero ganhar 100 mil reais com a minha carreira Em um ano Aí eu vejo que Se eu acredito 100% Se eu acredito 50% que eu posso ganhar isso Então o meu resultado também reduz a 50% Ou seja, eu posso ganhar 50 mil Se eu ali sinto 50% que eu mereço isso Então de 50%, 50 mil já baixa pra 25 mil Porque é sempre progressiva essa conta E se eu tô entrando em ação só 50% por isso Então quer dizer que na verdade, na verdade O meu resultado vai ser em torno de 12 mil e 500 Esse diagnóstico faz muito sentido pra mim E eu sempre uso ele com os meus clientes E geralmente Isso explica a diferença Entre o que a gente quer alcançar E a prática do que a gente tá alcançando em si Beleza? Aí você vai dizer pra mim Ah, Bachelai Beleza, já vi aqui que Pô, tem uma distância enorme Mas como que eu faço Pra mudar essa história? Como que eu faço pra sim alcançar lá Os 100 mil que eu tô sonhando Por isso eu vim gravar essa aula aqui Primeiro eu vou falar dos 4 pilares De desenvolver uma mentalidade empreendedora E depois eu vou te dar 4 passos 4 dicas 4 ferramentas práticas Pra você poder começar a mudar essa trajetória Bom, pra início de conversa Eu acredito que o artista Ele precisa ser empreendedor da própria carreira, né? Porque um dos maiores desafios do artista É quando eu falo de planejamento Arrepia Quando eu falo de planejamento de Excel Eu falo, ai meu Deus do céu Mas será que eu vou ter que mexer com isso? E o que eu tenho pra te contar é o seguinte Sim, vai ter que mexer É como se você pudesse ser O seu próprio empresário O seu próprio agente O seu próprio produtor E quando eu falo isso Não é que você vai excluir essas pessoas da sua vida E não precisa de nenhuma delas É claro que a gente precisa de apoio Mas na verdade O que eu quero dizer é que Você vai ser o capitão do seu próprio barco É você que dá a sua visão É você que traz a sua clareza É você que aponta o rumo da sua carreira E essas pessoas, elas chegam pra somar E não pra fazer esse trabalho por você Faz sentido? Bom, então quando eu falo de artista empreendedor É alguém que tenha visão Que tenha clareza E pra mim Isso passa por quatro pilares O primeiro pilar É principalmente se reconhecer Às vezes você tá realizando, realizando Já tem uma carreira que tá em andamento Mas você não consegue se reconhecer Tá sempre com a mente lá No que ainda não aconteceu No que ainda não deu certo Então se reconhecer é o primeiro passo Organização Organização também é fundamental Já viu o computador de uma pessoa Que tá com a mente desorganizada Aquele desktop cheio de coisa Tudo bagunçado Que você olha e não consegue enxergar nada Lembra que eu falei Que o principal fator que ajudou O Walt Disney a conseguir O que ele conseguiu É a clareza Então Clareza e organização caminham juntinhas Então quanto mais organizada tá a sua vida Em termos de espaço físico Em termos de financeiro Em termos de tempo Mais clareza você vai ter Porque gerir tarefa também Conseguir alcançar objetivos na vida Também tem a ver com gestão de tarefa E isso é fundamental pra organização Financeiro Bom, você já tem um fluxo de trabalho E aí o financeiro segue sendo uma questão E um dos pilares pra mim Uma das características desse primeiro pilar É também entender e alcançar uma liberdade financeira O que é liberdade financeira pra você? Descobrir o que vai te trazer segurança E trabalhar e planejar Pra caminhar em direção A essa liberdade financeira Porque quando eu não tô com foco no dinheiro Eu consigo tá com foco 100% voltado pra minha carreira E se eu tô com foco 100% voltado pro meu trabalho Os resultados eles vão vir mais fácil Porque aí sim ou sim eu vou tá na excelência Não vou tá dividindo a minha atenção E o sabotador desse primeiro pilar É o que eu tava falando É a falta de reconhecimento Porque você não se reconhece Não se reconhece Sua energia vai caindo E você acaba se sabotando Segundo pilar São as nossas relações Se a gente tá falando em artista empreendedor A gente tá falando em se ver como a própria empresa E é como se a gente pudesse enxergar os nossos colaboradores Que são nada mais nada menos Dos que as pessoas que a gente trabalha Dos nossos amigos, artistas As pessoas que contratam a gente Então é imprescindível trabalhar e olhar E olhar pra manutenção dessas relações Porque quanto mais eu reconheço o outro também Mais eu amplio o meu leque É como construir a minha própria rede de segurança Se eu tô olhando pelo outro Ele vai tá olhando por mim Se eu tô abrindo oportunidade pro outro Ele vai tá abrindo oportunidade pra mim E o sabotador desse pilar é o condicionamento Porque a relação ela é com o outro Mas ela começa comigo mesmo E aí é que aparecem os hábitos, as crenças Então eu deixo aqui essa pergunta Que hábitos e crenças você tem hoje Que não tão te apoiando a construir a carreira que você quer E o que que você ganha, o que que você perde Por que que você tá perpetuando esses hábitos Que hábitos você sabe que sim vão te apoiar É importante fazer essa reflexão Até pegar um papel e anotar assim O que que tá me apoiando e o que que não tá Eu quero seguir com o que não tá me apoiando Eu quero fortalecer o que tá me apoiando Beleza? Terceiro pilar Criatividade Um artista não pode viver sem criatividade E a criatividade, ela passa também pela gestão do tempo Porque quanto mais equilibrada eu tô Mais eu consigo ter pausa Mais eu consigo fazer coisas que vão me fazer bem Então a criatividade, ela chega pra somar Ela chega pra... é como se eu tenha um reservatório Minha criatividade vem de vários inputs Várias coisas que eu vou recebendo ao longo do meu dia Ao longo da minha semana Então quando eu preciso entrar num processo criativo Eu tenho vários estímulos que eu posso ir lá no subconsciente e pegar Se eu não me dou esses estímulos Esse reservatório vai ficar com a água baixinha E aí eu vou ter muita dificuldade pra criar Se eu tô sempre atento a me dar esses estímulos Então o meu reservatório vai tá lá em cima E eu vou conseguir criar com mais facilidade E por isso a gestão do tempo E por isso conseguir criar uma vida equilibrada E o sabotador desse pilar é a comparação Porque aí é aquela história A grama do vizinho é sempre o mais verde Então eu tô sempre olhando pro outro E falando Caraca, fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo E eu não consegui ainda E eu não olho pro que eu tô conseguindo E aí isso é um grande sabotador Porque eu paro, eu estaguino, a minha energia cai Eu me sinto deprimido Quando na verdade o caminho do outro é o caminho do outro Você tem os seus potenciais, os seus dons, as suas fortalezas E é neles que você tem que focar Não adianta focar na fortaleza do outro Porque pode ser que ela não seja um dom pra você E aí você vai acabar seguindo por um caminho mais tortuoso Mais difícil só porque você quer Acha que o que funcionou pro outro vai funcionar pra você também Quarto pilar Melhoramento contínuo Tem uma vertente do coaching que chama Kaizen Coach Que fala muito disso Que amanhã eu vou ser melhor do que hoje E hoje eu estou sendo melhor do que ontem Então é acreditar que você sim pode dar esses 120% a cada dia E não... A gente tem aquela mania, né? Sai de um trabalho, sai de uma apresentação e já começa Meu Deus, eu podia ter feito isso Meu Deus, foi horrível isso Meu Deus, eu errei nisso Quando na verdade está tudo bem O que você tem que trazer é a presença e saber que sim você deu seus 120% E aí saber que amanhã você vai poder dar um pouco mais E assim a gente entra nessa busca pela excelência Que leva a gente pra outros patamares E o sabotador desse pilar é a expectativa que é bem diferente da realidade Quando você pensa uma coisa e quando chega na realidade que é diferente E é normal ser diferente Porque na nossa expectativa nunca entram os fatores externos A gente desanima e acha que está tudo dando errado Quando na verdade não É trazer a habilidade do redesenho Trazer a habilidade de reconhecer sim o que foi bom E seguir esse melhoramento contínuo Bom, aí eu falei desses quatro pilares Falei que o planejamento, o foco, a persistência, a realização é uma coisa legal Aí você fala Caraca, mas é muita coisa pra mudar Sim, é uma transformação E toda transformação leva algum tempo Então, pra te ajudar hoje a botar o pé direito E começar essa transformação Eu vou te ensinar quatro ferramentas que vão te apoiar a já gerar resultados diferentes Bom, primeira ferramenta Você vai pegar uma folha de papel E vai colocar lá seu objetivo lá em cima da folha E vai dividir a folha em duas colunas A primeira você vai escrever lá em cima o seguinte O que que eu perco se eu não realizar esse objetivo? Daí embaixo você escreve o seguinte Dividir em quatro, né? Pra ficar bem certinho O que que eu ganho se eu não realizar esse objetivo? Então vamos lá Primeira coluna O que que eu perco se eu não realizar esse objetivo? E o que que eu ganho se eu não realizar esse objetivo? Segunda coluna O que que eu ganho se eu realizar esse objetivo? E o que que eu perco se eu realizar esse objetivo? E essa é uma reflexão das mais importantes que você pode fazer pela sua carreira Porque sim, às vezes ao não realizar um objetivo a gente tá ganhando alguma coisa E ao realizar a gente tá perdendo alguma coisa também Então pode ser que aí você se depare com algum sabotador, com alguma crença Então faz essa reflexão, faz esse exercício e olha pra ele com muito cuidado Segunda ferramenta Eu gosto muito de trazer a perspectiva dos recursos A nossa sociedade tá muito acostumada a achar que recurso é só dinheiro Quando na verdade não é Eu tenho inúmeros recursos que não é só papel moeda Que não é só dinheiro no banco E a gente entra muito naquela Ai, mas eu não posso fazer esse projeto ainda porque eu não tenho dinheiro Ai, eu não posso estudar isso ainda porque eu não tenho dinheiro Isso é uma grande besteira Então pra te ajudar a sair da paralisia por análise A sair da paralisia por achar que não tem as condições Pega uma folha de papel Escreve no seu projeto que tá na sua cabeça nesse momento E aí você vai fazer uma lista num papel de tudo que você precisa pra realizar esse projeto E do lado você faz uma lista de quem tem esses recursos Ou quem pode te ajudar a conseguir Ou quem pode te apoiar fazendo alguma coisa por esse projeto E aí você vai ver o que que de fato você já tem pra começar a dar o start no projeto E às vezes dando o start no projeto Outros recursos chegam Porque aí você começa a falar Você começa a agir E aí as coisas entram em fluxo Beleza? Terceira ferramenta É fundamental que o artista trabalhe a sua criatividade E pra isso é fundamental que ele esteja se sentindo bem Já parou pra pensar nas coisas que você faz na sua vida que você gosta E que você não tem feito E nas coisas que você detesta E que você segue fazendo na sua rotina Já pensou que isso podia ser diferente? Que você não precisa fazer o que você não gosta Ou pelo menos tudo que você não gosta E que você pode incluir mais coisas que você gosta no seu dia a dia Então você vai pegar mais uma folha de papel A terceira folha de papel vai fazer uma lista O que que você gosta muito Que te dá muita energia que você não tem feito E do outro lado O que que você tem feito que te tira energia que você não gosta E o desafio é o seguinte A cada semana você vai incluir uma coisa que você gosta E não tem feito no seu dia a dia E vai tirar uma coisa que você tem feito que você não gosta E aí você vai começar a ver que existem milhões de formas de adequar a nossa vida Pra conseguir se realizar mais Usando a criatividade, né? Porque às vezes eu vou descobrir uma forma nova De fazer alguma coisa que eu tô fazendo de uma forma que eu não gosto E vai ser muito mais divertido E vai te dar muito mais energia Quarta ferramenta Agradecer Porque é como se a nossa mente estivesse sempre setada em pensar no negativo A sociedade que a gente vive Traz muita vibração do negativo, né? É desastre, é notícia ruim no jornal Então comece a escolher o que você consome O que você tá trazendo pra dentro da sua mente E comece a treinar a sua mente pra ver o lado positivo das coisas Isso vai fazer toda a diferença na sua carreira E aí uma dica é Todo dia, quando você for dormir Agradece por três coisas do seu dia Porque é aquela coisa, né? É como se o universo fosse uma tia que te deu um presente Aí você recebe o presente e não agradece Será que essa tia vai te dar um presente de novo? Bom, sendo tia talvez Mas se fosse alguma pessoa mais distante, provavelmente não Então o universo funciona da mesma forma Ele tá entregando pra gente o tempo todo Se a gente não agradece, ele vai parar de entregar ou vai diminuir o fluxo Bom, então essas eram as quatro ferramentas que eu queria trazer E vou falar um pouquinho mais de equilíbrio Mas antes disso E aí, como que você tá se sentindo agora? Percebeu que é possível? Percebeu que é possível através de planejamento, foco, persistência Alcançar o que você quer na sua carreira? E como seria se você tivesse um acompanhamento contínuo Contínuo de um encontro Uma vez por semana Em que durante dois meses Em que eu vou te apoiar com ainda mais ferramentas Então eu vim aqui te fazer esse convite No dia 8 de março Eu vou abrir uma turma de coaching de grupo No Artista Integral E essa turma vai estar aberta só pra 10 pessoas Porque eu tenho um limite, né? Pra conseguir dar acompanhamento Um acompanhamento de qualidade Pra quem tiver nesse grupo Então ele vai acontecer Toda quinta-feira, online De 7 da noite às 9 da noite E nesse coaching eu vou trazer muito mais ferramentas Vou te apoiar E vou me dedicar ao seu objetivo A sua carreira Junto com você A gente vai virar uma dupla pra caminhar ombro no ombro Ou melhor, a gente vai virar um grupo, né? Pra caminhar ombro no ombro E aí, você gostou? Ou acha que isso pode te apoiar a sua carreira Então me manda uma mensagem Nesse formulário aqui embaixo E eu vou entrar em contato pessoalmente com você Beleza? Ah, e eu tenho uma novidade Pra quem se inscrever nessa turma Eu vou liberar 3 bônus Os bônus são um diagnóstico Que eu faço com os meus clientes de coaching Pra entender como que Acesso a esse diagnóstico que eu faço, né? Pra entender como tá a sua vida hoje Como tá a sua carreira hoje O que a gente pode fazer pra melhorar Uma sessão de coaching individual comigo Além das 8 sessões de coaching em grupo E um super encontro online com um convidado especial Que aí só quem estiver no grupo vai saber quem é Beleza? O valor desse coaching em grupo é 12 vezes de 83 reais E vai ser um super prazer te receber nessa turma Fico te esperando lá Se você acha que isso é pra você Se você acha que isso pode te apoiar Prende o formulário que eu vou te mandar uma mensagem E a gente vai seguir se falando